A equação diferencial é uma equação que apresenta diferenciais ou derivadas de uma função desconhecida. Hoje eu irei apresentar uma aplicação de equação diferencial na engenharia civil, referindo-se à lei de resfriamento de Newton, para determinar o modelo de criação de blocos cerâmicos. A lei de resfriamento de Newton apresenta um modelo de equação diferencial de primeira ordem linear. E o método que eu irei usar para resolver essa equação vai ser o método das EDOs separáveis. Veja aqui. Usando métodos de equações diferenciais ordinárias separáveis, pode ser descrita da seguinte maneira. F que multiplica T vezes Y é igual a zero. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar os dois lados, o que tem uma incógnita de um lado e o que tem a outra incógnita do outro. Vai ficar assim. Aplicando isso na lei de resfriamento de Newton, como é que vai ficar? Este é o modelo de equação da lei de resfriamento de Newton, que é DT sobre DT, que é igual a menos K, vezes T menos T A. Isso aqui é a variação de temperatura, menos K é coeficiente de proporcionalidade, que depende do meio. Tzão é a temperatura inicial e T A é a temperatura final. Como que a gente pode utilizar o método da EDOs separável nesta equação? Primeiro temos que colocar toda uma incógnita de um lado e toda a outra incógnita diferente de outro lado. Como ficaríamos? A integral de DT sobre T menos T A é igual a integral de menos K DT. Resolvendo as integrais, tenho aqui de acordo com as propriedades, aqui vai ficar LN de T menos T A mais C1, que é igual a menos KT mais C2. Organizando agora essa equação, vamos ficar com LN de T menos T A é igual a menos KT mais C3, que é a soma das duas constantes que gera a outra constante. Isolando T, ficaríamos com Tzão é igual a temperatura final, que é T A, menos C, Euler elevado a menos KT. Onde C é igual a Euler elevado a C3. Supondo que no instante inicial, T igual a zero, temos a temperatura inicial, T zero. A solução, então, pode ser dada por isso aqui. Tzão em função de Tzinho é igual a temperatura final, que é T A, mais T zero menos T A. multiplicado por Euler, menos KT. A constante K, em algum momento específico, pode ser calculada por outra equação, que é essa constante aqui, a constante K. Como poderia ser calculada por outra equação? Ficaria isolado K, né? KT. Ficaria 1 sobre Tzinho. Ln de T zero menos T A sobre T em evidência de Tzinho menos T A. Essa equação, isolando K, para descobrir o valor da constante K. E aqui já é a outra equação da lei de resfriamento de Newton, usando o método de equações diferenciais ordinárias separáveis. e aqui já é a outra equação. E aí A querida